O governo venezuelano anunciou que o presidente Hugo Chaves não comparecerá à cerimônia de posse marcada para essa quinta-feira, 10 de janeiro, prazo legal para o fim do mandato que ele recebeu em 2006. Isso significa que o governo chavista mantém a disposição de levar a posse do presidente para o Tribunal Supremo de Justiça, utilizando uma brecha constitucional. O vice-presidente Nicolás Maduro enviou uma carta à Assembleia Nacional, presidida por Diosado Cabelo, na qual o presidente Hugo Chaves agradecia a licença de 90 dias concedida pelo Legislativo em dezembro, quando ele viajou para Cuba para sua quarta cirurgia de câncer e anunciou que não poderia estar em Caracas na data prevista pela Constituição. A oposição a Chaves considera que o atual mandato não poderia se estender para a lei da data limite estabelecida na carta. Pela letra fria da Constituição, caso o presidente eleito não pudesse comparecer à cerimônia de posse, o poder seria investido para o presidente da Assembleia Nacional, no caso, o chavista Diosado Cabelo. Cabelo, porém, já anunciou que não tomará posse neste dia 10 de janeiro e que Chaves não é um presidente eleito, mas sim reeleito. Na visão dos chavistas, o presidente Hugo Chaves já está de posse da faixa presidencial e dos símbolos do poder, o que transformaria a cerimônia numa mera formalidade. Música Música